Deus, grande Deus, meu destino vencei, foi traçado pelos dedos Deus, grande Deus, de joelhos aqui eu voltei para te implorar Perdoai, sei que errei um dia Oh, perdoai, pelo nome de Maria E nunca mais direi o que não devia Eu errei, grande Deus, mas quem é que não é essa? Quando vê seu castelo cair sobre a terra Julguei, Senhor, daquele sonho que eu jamais despertaria Se errei, perdoai-me pelo amor de Maria Deus, grande Deus, meu destino vencei, foi traçado pelos dedos Deus, grande Deus, de joelhos aqui eu voltei para te implorar Perdoai, sei que errei um dia Oh, perdoai, pelo nome de Maria E nunca mais direi o que não devia Eu errei, grande Deus, mas quem é que não é essa? Quando vê seu castelo cair sobre a terra Julguei, Senhor, daquele sonho que eu jamais despertaria Sei que errei, perdoai-me pelo amor de Maria Salve, cartola Mestre dos mestres Bate palma com eles aí, meu povo Que nunca mais direi o que não devia Eu errei, grande Deus, mas quem é que não é essa? Quando vê seu castelo cair sobre a terra Julguei, Senhor, daquele sonho Eu jamais despertaria Sei que errei, perdoai-me pelo amor de Maria